E a gente abre essa edição com a violência em Aracatuba. Uma dona de casa de 41 anos foi esfaqueada por outra mulher dentro da residência onde mora. A repórter Michele Bacelari está em frente da Santa Casa da cidade para onde a vítima foi levada. Bom dia, Michele. Qual o estado de saúde dessa pessoa? Bom dia, André. Bom dia para você que acompanha a gente neste sábado. O estado de saúde da vítima é estável. Ela continua internada aqui na Santa Casa de Aracatuba sem previsão de alta. Foi aqui que ela passou por cirurgia na região da barriga, onde levou uma facada. Esse caso aí aconteceu na madrugada deste sábado na casa da vítima no bairro Vicente Grosso, aqui mesmo em Aracatuba. De acordo com informações da polícia militar, a vítima mora com a suspeita do crime e com o irmão. As duas aí teriam passado a tarde toda consumindo bebida alcoólica. As duas teriam passado a tarde toda consumindo bebida alcoólica. Quando aí iniciaram na madrugada uma discussão. A suspeita de ter cometido o crime teria pegado uma faca e ido para cima da dona de casa. O irmão da vítima viu que a situação saiu do controle, pegou uma cadeira e bateu na cabeça da suspeita. Ela teve então que ser medicada antes de ser presa, ela teve que passar pelo médico antes de ser presa em flagrante por tentativa de homicídio. A suspeita foi levada agora de manhã para a penitenciária de Tupi Paulista. Um detalhe que chama a atenção nessa história toda, Andréa, é que a suspeita já esfaqueou o próprio filho de 25 anos. Agora a Polícia Civil vai investigar este caso e o inquérito deve ser aberto aí no início da semana. É com você. Terrível, hein, Michelle? Muito obrigada pelas informações.